A frase do fascistóide foi essa, ele disse o seguinte, Ciro, do Monarque, fascismo puro, isso que o PT e o Lula estão administrando contra o fascismo de Bolsonaro. É o fascismo na veia que sempre foi, Lula sempre foi fascistóide, fecha aspas. Cleiton, tantos assuntos envolvendo Ciro Gomes, tantas acusações, ele chamando petistas de mentirosos, chamando Lula de fascistóide, Ciro é amigo ou inimigo do PT? Eu gostaria que o senhor fosse o objetivo. Hoje o Ciro é um grande adversário do PT, inclusive o PDT hoje, a metade do PDT, líderes do PDT, inclusive, Rafael, o vice-presidente nacional do PDT fez uma carta aberta a toda a comunidade do PDT, e a toda a população brasileira, repudiando as falas do Ciro Gomes, porque as falas do Ciro Gomes hoje estão servindo mais ao Bolsonaro. Então, o Ciro Gomes... Isso é um pecado? Não, ele tem todo o direito de fazer isso, só que ele foge a bandeira, a tradição do PDT, que foi um partido ligado ao trabalhismo, ligado à esquerda, ligado às classes populares. Quando hoje o Ciro, com essa fala dele raivosa, ele se associa muito mais ao bolsonarismo do que a tudo que defende o PDT. Então, essa é a carta do PDT por conta disso. Telemaco Brandão, está em jogo, num futuro próximo, num possível segundo turno, uma aliança entre Bolsonaro e Ciro Gomes? Pode acontecer? Não acredito nisso, da mesma forma que o Ciro ficou isento na última eleição, mas essa de tudo isso que a reportagem trouxe, me chama a atenção a banalização de termos que virou, isso virou moda no Brasil, genocida, fascista, e agora tudo é isso, Bolsonaro, agora Lula, fascistóide... Agora fascismo de esquerda, já tinha ouvido falar? Sim, ele é real, já existiu e tudo, mas está longe de a gente achar que Bolsonaro é fascista, o cara que deixa todo mundo criticar ele, enfim, defende as liberdades pessoais, e eu tenho sérias críticas à pessoa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a forma dele de ver o mundo, mas está longe de falar que é um fascista, sim, tem no seu plano de governo medidas autoritárias, mas a gente tem que parar de banalizar. Eu vejo nas redes sociais que o povo fala, é fascista, é genocídio, eu falo, define pra mim o que é isso. E o pessoal não consegue, então isso banaliza, isso é ruim, porque quando a gente tiver realmente uma ameaça séria, que a gente tem que criticar, a coisa perdeu o sentido, né? As pautas também identitárias, é muito ruim, que fala de racismo estrutural, qualquer coisa que se fale é racista, não, vamos tratar o racismo como racista, vamos tratar, desculpa a expressão do vídeo, mas os idiotas racistas como eles são, mas não é todo mundo, não presumo que todo mundo é racista, não presumo que todo mundo é fascista, não é outra coisa, você ter a liberdade de defender suas ideias, e é isso, a gente defende a ampla liberdade dela, e a gente vai vencer isso, é onde? É, não é através da imposição, não é através do calabouca, que sim, o programa do governo do PT quer colocar o calabouca nas redes sociais, é através do amplo debate. Eu já tive uma visão de mundo, ela foi mudada, por quê? Porque eu tive acesso a ideias, por isso que eu não temo debater. Nunca defendi a escola sem partido, eu defendi a escola com todos os partidos, porque eu não tenho dúvida nenhuma que assim quando foi feito comigo, um dia colocou todos na mesa, eu deixei de ter a visão do mundo esquerdista, passei a entender que a melhor visão do mundo é outra, e nunca vi que alguém fazia o caminho inverso, isso eu vejo muito, quando você tem acesso a mais informações. Por isso eu defendo a ampla o debate de ideias, e não tem nada de errado nisso, deixa o Lula defender as ideias dele, deixa o Bolsonaro defender as dele, enfim, o Ciro defender as dele, parar com esse negócio de porroto e querer calar a boca dos outros. Aí isso sim está errado, isso sim se aproxima de um fascismo autoritário, mas fascismo em si eu não vejo em nenhum dos dois candidatos.